Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Benigno, eu sou uro-oncologista e o objetivo desse canal é divulgar uma série de vídeos informativos a respeito de doenças importantes do sistema reprodutor e urinário masculino e feminino. Daremos um enfoque especial às neoplasias malignas, ou seja, ao câncer, tanto relacionado à próstata, bexiga, rins e os demais órgãos do aparelho reprodutor. Mas abordarei aqui também aspectos relevantes sobre prevenção, o diagnóstico e o tratamento, ou seja, a reabilitação após os tratamentos relacionados ao câncer, tanto do aparelho reprodutor quanto do aparelho urinário. A ideia também é responder dúvidas frequentes sobre mitos e verdades a respeito do câncer de próstata, por exemplo, bexiga, falar também sobre aspectos de qualidade de vida que também são tão importantes e ajudam na prevenção dessas doenças. Eu quero ouvir também a sua opinião, sugerindo temas que nós possamos abordar aqui de uma forma bem ilustrativa e trazendo um conteúdo de qualidade. Eu agradeço a sua atenção e se essas informações forem úteis para você, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E vamos juntos na batalha contra o câncer.